o FIFA mesmo. FIFA é um jogo que ele é sempre igual, mas sempre lança um novo e sempre tem gente querendo comprar o jogo de novo. Por quê? Por quê? Tipo, qualidade de gráfico... Cara, tudo depende de... Eu queria saber, mano, se tem alguém assistindo esse bagulho que joga FIFA e compra FIFA todo ano, todo ano? Por quê? Todo ano tem um FIFA e um PES. Por quê? E as grandes diferenças são os elencos. A partir do momento que abriu uma janela de transferência, mudou os times, chega um momento que para de atualizar o 20, você tem que ir para o 21 para se assemelhar mais com a realidade. Mas todo ano eles colocam coisas novas. Não sei se vocês estão ligados, mas no 21 agora, no modo volta, você pode jogar com o Fred do Desimpedidos, pode jogar com o Patrick Marrons, com a Dua Lipa. Nossa, o quê? FIFA fechou o contrato com influenciadores e agora você pode comprar uns bonecos no modo volta. O modo volta, ele era o futsal do FIFA. Antes você fazia o seu boneco e aí você comprava os bonecos e mexia na cara para fazer personagens. Agora, existem os personagens que não são genéricos, são com a cara dos artistas mesmo, com uns artistas ao redor do mundo. Giannis Antetokounmpo, MVP da NBA, Dua Lipa, NVID, Patrick Mahomes, Fred do Desimpedidos, Fred mais 10. Que anatório! Eu queria jogar com o Post Malone, assim, tipo... Tá ligado? Mano, o Post Malone... E aí que entra o capitalismo, eu preciso desse jogo. Não, não, achei daera, achei daera. Mas os caras têm uma puta estratégia, né, pra isso, mano, porque, tipo, lançar todo ano mesmo o jogo e conseguir vender... Mano, rodo de dinheiro... É um pouco humano. É um pouco rápido, cara, é super bem planejado, tipo... E eu senti que do 19 pro 20 a jogabilidade mudou muito pouquinho. A jogabilidade mudou muito pouco. Mudou bastante o gráfico. O gráfico sempre, cada ano, muito melhor. E essa parada, dessas coisas novas, os influenciadores, cada semana, eles não são novos influenciadores. Então, tipo, vai ter mais gente, tá ligado? Mano, agora... E chegar o Post Malone pra mim acabou, sou muito foda o cara. Não, pô... Eu jogando com o Post Malone... Eu não jogo FIFA, eu não gosto muito de futebol, mas eu jogaria só pra jogar com o Post Malone. O Camaro e, sei lá... O Xamã. E o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Tipo... O Cristiano Ronaldo, o Post Malone. Eu não jogo jogo de futebol, mas eu, mano, eu ficaria uma semana jogando essa porra só pra montar uns elencos impossíveis. Exato, cara. Imagina, o modo volta são cinco pessoas. Pô, o meu elenco é a Dua Lipa, Tiber Lake, o Bruno Mars, a Beyoncé e o Poço Malone. Tá ligado? Imagina essa doideira. A Beyoncé, eu super imagino a Beyoncé que é tout mais bom. Eu piervo que é tudo mais. A Beyoncé e a Beyoncé a Beyoncé à Beyoncé e a Beyoncé e a Beyoncé que não é